Então, veja que em Atos dos Apóstolos, os apóstolos davam demonstração do poder de Deus. Muitos milagres, maravilhas aconteciam. O povo se uniu porque viam que realmente Deus estava entre eles. E as pessoas viam as necessidades dos outros e vendiam até as propriedades. Levá-la, colocá-la aos pés dos apóstolos. Quer dizer, entregá-la aos apóstolos, confiando que eles, como homens de Deus, que Deus confirmava as suas palavras com sinais prodígios e maravilhas. Então, eles tinham certeza que eram de Deus esses homens. Então, eles tinham aí confiança de depositar nas mãos deles até as propriedades que eles vendiam para ajudar os outros. E esses apóstolos faziam o quê? Entregavam, distribuíam as coisas que as pessoas necessitavam. Então, não tinha ninguém sobrando, muito rico. Também não tinha ninguém tão pobre que não pudesse comer, não tivesse a roupa para vestir. Então, se ajudavam uns aos outros. Então, veja que aí traziam, segundo a necessidade de cada um, que eles distribuíam assim, de acordo com a necessidade. Quem muito precisava, que recebia muito. Quem pouco precisava, recebia pouco. Então, de acordo com a necessidade de cada um. Então, Jesus, quando fala a palavra do bom samaritano, ele fala que nós devemos ajudar as pessoas, como fez o bom samaritano com o homem que havia sido assaltado. Então, ele cuidou das feridas da pessoa, deixou na estalagem, pagou o dono na estalagem para cuidar. Veja só. Ele exerceu misericórdia para com aquela pessoa que estava necessitada. Nós temos que fazer isso, olha, visitar os doentes, os enfermos, visitar lá nos hospitais, nas suas casas, visitar aqueles que estão presos, aconselhar os casais, visitar as casas onde está acontecendo algum problema. Tudo isso é a ação de misericórdia. Não é indicar as pessoas, mas é ir e fazer. Nesta lição, nós teremos aí os seguintes tópicos e subtópicos. Tópico 1, significado de misericórdia. Subtópico 1, refinição. Subtópico 2, misericordioso. No tópico 2, a mordomia da misericórdia cristã. Subtópico 1, obras de misericórdia na prática. Subtópico 2, somos criados para as boas obras. Depois, no tópico número 3, cuidados na prática das boas obras. Subtópico 1, as boas obras devem glorificar Deus. Subtópico 2, as obras de misericórdia são obras de amor. Subtópico 3, obras de quem é salvo. Vamos então à introdução, que diz assim. Nesta lição, veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdia como fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmos 103, 8. Então, Jesus resumiu toda a Bíblia numa única palavra, amor. Então, ele resumiu o reino de Deus em uma palavra, amor. E ele diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre qualquer coisa. E, em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Isso aí é o resumo da lei, dos profetas. Deus, por quê? Porque o amor é traduzido em Jesus. Olha, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus é amor. Então, Deus é amor. E ele demonstra o seu amor com a prática. Então, se ele envia seu Filho para dar a vida por nós, ele está demonstrando na prática o seu amor para conosco. Não há maior amor do que esse, que alguém dá a vida. E se Jesus deu a vida por nós, devemos dar a vida uns pelos outros. É isso que ensina o Evangelho. Então, isso é amar. Amar é dar a própria vida pelo outro. E nós temos que demonstrar, então, o nosso amor para com as pessoas. O que é que está acontecendo com a igreja? A falta de amor é tão grande que as pessoas nem desejam mais ter um dom para o Espírito Santo. Porque o dom é o quê? O dom é uma manifestação do amor de Deus para com as pessoas. Então, quem vai ser usado em dom? É quem ama as pessoas verdadeiramente. Não é ser amor falso. Não é dar uma esmola para ser visto. Não é dar uma roupa usada para ser visto. Dizer que está ajudando alguém e tal. E isso é uma maneira de se aparecer perante as pessoas. É uma maneira de mostrar para as pessoas que você ama. E isso não é verdadeiro amor. Por isso que a Bíblia diz que o Deus é esmola que nem a sua mão esquerda saiba que fez a direita. A igreja hoje quer ajudar as pessoas e botar na TV, né? Divulgar para todo lado o que ajudou. A Bíblia não ensina assim. O verdadeiro amor é a prática do amor ajudando as pessoas, mas esperando receber o galardão lá no céu, não é aqui na terra. Nós não procuramos elogio das pessoas. O que importa para nós é como somos conhecidos do céu, não é aqui na terra. Tópico 1, significado de misericórdia. Subtópico 1, definição. Subtópico 2, misericordioso. Subtópico 1, definição. A palavra misericórdia vem do latim misericórdia e significa compaixão suscitada pela miséria alheia. Indulgência, graça, perdão. No Antigo Testamento o termo está presente em textos como Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dos dias. Salmos 23, 6. Bom, nós estamos estudando, evidente, a palavra vinda da Bíblia, não é? Nós vamos ver aí que Jesus moveu-se de íntima compaixão. O que é isso? De misericórdia. As pessoas acreditavam naquele tempo que, como você olha a situação da pessoa sofrendo, morrendo, com fome e tal, não dá aquela coisa que revira até o estômago da gente. Então, eles acreditavam que essa misericórdia era um sentimento de amor que vinha das entranhas das pessoas. Então, a palavra, o sentido real da palavra é esse. Então, é aquele mover das entranhas, que é aquele desejo de ajudar a pessoa, de ver a pessoa na miséria e você desejar tirar essa pessoa dessa miséria. Então, a pessoa está endemoniada, você vai fazer de tudo para que ela seja livre. A pessoa está aleijada, você vai fazer de tudo para que ela ande. A pessoa está surda, você vai fazer de tudo para que ela ouça. Então, a pessoa está precisando de uma roupa, você vai fazer de tudo para dar uma roupa para ela. A pessoa está passando fome, você vai fazer de tudo para dar alimento para ela. Então, é esse mover íntimo. Jesus olhava e via a pessoa escrava do diabo, a pessoa sofrendo. Então, ele se movia de íntima compaixão e ele queria ajudar. E é isso que ele fazia metade do tempo, era ajudando as pessoas. Então, curando, libertando, fazendo milagres o tempo todo. Todo o tempo que ele podia, ele estava ajudando alguém. Isto é demonstração do amor de Deus. Agora, a palavra misericórdia no português, né? Então, ela vem aí do latim, misericórdia, porque o português veio da língua latim. Então, lá, é a mesma coisa. No mesmo sentido que nós conhecemos a palavra misericórdia, lá no latim tinha o mesmo sentido e a palavra era igual lá. No subtópico 2, misericordioso. A palavra misericordioso, no grego, tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas, do coração. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longa imedade e perigilidade. Salmo 103, 8. Essas são qualidades morais de Deus. Quem se identifica com ele, por meio do Espírito Santo, deve manifestar tais qualidades morais. Caraca 5, 22. Então, veja que a palavra no original, então, tem o sentido de entranhas de misericórdia ou aquele mover que dá quando você vê alguém sofrendo. Aquele desejo de ajudar. Na verdade, significa se colocar no lugar daquele que está sofrendo, então, você vai sentir a dor que ele está sentindo e você vai fazer o quê? Você vai ajudá-lo a sair desta situação que ele está. Então, essa é a misericórdia. Veja que Deus olhou o homem, viu o homem perdido, condenado a morrer e ir para o inferno. O que é que ele sentiu? Misericórdia. Então, o que é que ele faz? Ele envia o seu filho, Jesus, até para nascer como homem e Jesus vai sentir as mesmas coisas que os homens sentiam aqui na terra. Olha, ele vai sofrer em nosso lugar. Ele vai tomar sobre ele nossas dores, enfermidades, as maldições, tudo. Ele toma sobre ele e ele sente, então, a nossa dor, a nossa condenação. Veja que na cruz ele diz, por que me desaparaste? Então, ele sente a separação que existe devido ao pecado nosso, nossa separação de Deus. Tudo isso que nós passamos, a Bíblia diz que Jesus passou em nosso lugar e viu como é. Experimentou as mesmas coisas para usar de misericórdia, morrer, dar vida por nós, para nós sermos salvos, restaurados, nos tornarmos filhos de Deus e vivemos para sempre com o Senhor. Já já ele vem nos buscar para estarmos para sempre com Deus. No tópico 2, nós temos aí a mordomia da misericórdia cristã. A misericórdia é como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras, inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Vamos dizer assim que a misericórdia é o amor em ação. É o amor que vê a situação e resolve essa situação. Subtópico 1, obras de misericórdia na prática. Subtópico 2, somos criados para as boas obras. Subtópico 1, então, obras de misericórdia na prática. Na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele diz que, diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, três personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote que, vendo o homem caído, passou de lá, Lucas 10, 31. Depois, um levita que ignorou o inferno. Por fim, um samaritano que cuidou do homem e o levou a uma hospedaria. Veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei. Qual foi destes três que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Lucas 10, 36 a 37. Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Vai e faze da mesma maneira. Então, veja o que Jesus está ensinando que o amor deve ser demonstrado na prática, que a misericórdia é a prática, é fazer. Não é olhar, não é comentar, não é indicar, mas é fazer. Então, a igreja era precisa não apenas de um departamento social, mas de um departamento de ação social. Veja bem, não é só teoria. Então, a igreja deve recolher, por exemplo, alimentos, ajuda pelas pessoas, mas a igreja deve ir. A igreja deve visitar as pessoas, ver quem são os necessitados, quem realmente está necessitando. Porque muitas vezes o departamento está sendo dirigido por pessoas que estão dando preferência aos seus amigos e estão distribuindo as coisas para pessoas que não precisam, que não estão tendo essa necessidade. Então, ajuda para quem? Por exemplo, para alguém que está desempregado, para alguém que está doente, alguém que não recebe ajuda do ouvido. Então, tem que olhar direitinho, fazer uma reciclagem, tem que visitar as pessoas, ver a real situação das pessoas. Muitas vezes se deixa de ajudar quem está realmente necessitado e se ajuda quem não está necessitado. Então, entra aí o quê? As amizades, as preferências, a simpatia. E aí, quem está realmente precisando, acaba ficando sem. Veja que no início da igreja, o que estava havendo? Como aqueles que serviam às mesas falavam hebraico e aramaico, eles ajudavam quem falava a língua deles, eram amigos, conhecidos. E os gregos, aqueles que falam grega, estavam sendo deixados de lado. Então, houve uma confusão no início da igreja. Houve uma reclamação que as pessoas que falavam em outra língua não estavam sendo ajudadas.